A bomba que pode destruir o lulismo vazou o documento secreto e pegou fogo na CPMI. A CPMI volta com tudo e o regime Lula começa a estremecer. Quem é que acredita que o regime Lula cai? Vamos lá, se você acredita que ele cai ainda esse ano, 2023, coloca 23. Se você acredita que ele vai cair em 24, coloca 24. Você acredita que ele cairá em 25, coloca 25. Você que acredita que ele vai ser eliminado nas próximas eleições, coloca 26. Vamos lá, galera. Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. O vídeo de hoje é muito importante. Precisamos estar juntos, precisamos bater aquele recorde essa semana. Lembrando a você, vamos aí jogar esse vídeo para mais de 40 mil pessoas. Compartilhe aí no seu grupo de WhatsApp, grupo de Telegram. Você que está no Facebook, joga no Facebook. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Vamos bater o nosso recorde. Vamos falar de coisa muito séria. Então, se você não está inscrito ainda, inscreva-se. Dê essa força para a gente. Se você quiser ajudar de alguma forma financeira, o nosso trabalho é totalmente independente. Está aí, vidagringapix.gmail.com É muito forte. Eu quero começar primeiro de uns pontos muito fortes que aconteceu na CPMI. E a gente vai chegar ao final e falar do vazamento desse documento secreto que a esquerda está propagando. Quer dizer, não é mais. Ah, isso é um blog de direita. Eles estão lendo de um blog. Você sabe como é que a esquerda é, né? Eles vivem no denial. Eles vivem no negacionismo da verdade. Eles são os verdadeiros negacionistas de toda a verdade. Eles querem esconder isso. Vamos lá. O Zé Maria, muitas pessoas o conhecem como Zé Melancia, de vez em quando ele joga uma bola para dentro. E dessa vez, o Zé Maria fez um golaço. E quando o Zé Maria faz golaço, a gente mostra. Quando ele dá as cagadas dele, a gente mostra também. Vamos lá. O exército geral da Polícia Federal, da gestão Lula, assume o que todo mundo sabe aqui. Ouve o que falam aqui, o chamado apagão geral. Ele disse aí, por minha culpa, minha máxima culpa, a Polícia Federal tem um sistema de informação importantíssimo. Antes do ex-presidente Jair Bolsonaro, os sistemas de informação do governo eram pulverizados. O exército tinha o seu e continua tendo. A aeronáutica tinha o sistema muito bom também e continua tendo. A marinha tinha e tem o seu. Depois tem o da Polícia Federal, que é muito importante. E o Ministério da Justiça. E na Presidência da República, tinha o sistema de informação do Gabinete de Segurança Institucional. A Polícia Rodoviária Federal, que também tem a sua inteligência, tinha dados concretos de que havia um processo de vinda de muitos ônibus para Brasília e alguns foram retidos na entrada do Distrito Federal ou longe aqui do Distrito Federal. No governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve uma unificação no sentido de que todos os sistemas que comunicavam, falavam entre si e trocavam informações. Dia 8 de janeiro não era governo Jair Bolsonaro. Ele não pode ser acusado de omissão, como estão tentando fazer na CPI. Bolsonaro não foi omisso porque ele não era presidente da República. Dia 8 de janeiro já era Lula, com todos os seus ministros, diretor da Polícia Federal, diretor da Polícia Rodoviária Federal, todos indicados e nomeados. Isso depois de um longo processo de transição que funcionou. Esta é a realidade. Houve um apagão. Houve uma incompetência. Sobra a discussão e a grande interrogação. Esta omissão, omissão no governo Lula, isso foi intencional ou por incompetência. Os dois são graves. Militares, civis envolvidos na segurança da presidência da República falharam feio. Ou foi omissão ou incompetência do governo. O diretor-geral da Polícia... Isso aqui foi exatamente mais ou menos o que nós falávamos no dia de ontem. A questão aqui, com todos esses documentos secretos agora sendo vazados, que a gente vai mostrar no final do vídeo, e com essa CPMI bombando agora, muitas pessoas importantes depondo, o que nós já sabíamos, mas agora não importa o que você e eu, a gente sabe. O que importa é que a população brasileira tem de saber. Então, o que acontece? A população brasileira, ela foi bombardeada com narrativas. O Lula é o mestre das narrativas. Então, o Lula criou a narrativa de que tudo era culpa do Bolsonaro, que Bolsonaro era omisso, isso, isso, isso. Só que o Lula está no poder. O Lula começou a fazer a transição do governo desde que... Desde quando terminou as eleições. Então, ele teve o quê? Dois meses para fazer toda a transição. Então, se houve omissão, foi do governo Lula. Isso tem que ser apontado. A população brasileira tem que entender isso. Nós precisamos compartilhar esse vídeo para que esse povo consiga ver. Por isso que você tem que jogar no grupo do WhatsApp, joga no grupo do Telegram, faz com que sua família entenda o que está sendo falado. Nós temos que entender isso. Então, a questão hoje é bem simples. É o que o próprio Zé Melancia falou aqui. O Zé Melancia falou bem simples aqui sobre essa questão aqui do... Vou pegar aqui, peraí. O que o Zé Melancia falou aqui? Ele falou aqui bem simples, né? A questão dele é o seguinte. Resta saber se foi intencional ou incompetência do governo Lula. Então, a questão não é se foi Albi. A questão é, nós sabemos que Lula, ele... Houve uma omissão. Houve uma omissão do governo Lula. O que nos resta saber é se foi algo intencional ou se foi incompetência. Os dois são graves, né? Negligência é muito grave, porque é a narrativa que vai mostrar para toda a população brasileira do que a gente sempre falou, que o governo Lula, o regime Lula não presta. Então, a gente tem que entender. Agora, vamos para mais aqui. Vamos aqui para mais vídeos, para mostrar para você o que está acontecendo na CPMI, que está pegando fogo. Vamos com esse aqui, esse aqui só o Tira Gosto. Vamos lá, o Tira Gosto. Olha isso aqui. Dia 2 de janeiro e o final da madrugada do dia 8 de janeiro, a mim introduziu 33 alertas de inteligência. Do dia... Do dia 6 de janeiro. Dois. Do dia 2 de janeiro. Dia 2. Até o final do dia 8. Até o final do dia 8. Do dia 2 até o final do dia 8. O Lula, ele foi para Araquara lá no dia 7. Então, o Lula sabia. O Lula sabia. Todo mundo sabia. Eu sabia. Você sabia. Todo mundo sabia que isso ia dar problema. Todo mundo sabia. Então, 33 notificações. Desde o dia 8. Então, o governo Lula teve seis dias para se preparar. Seis dias. Agora, vamos aqui aonde tudo começa a pegar fogo. Olha só, bombástico. Minha pergunta para o senhor é clara. O senhor adulterou o relatório da Abin sobre os alertas que foram enviados para cá, para o Congresso Nacional? Não, eu não adulterei. Eu fiz os dois relatórios. Eu fiz o primeiro uma planilha em que continha os alertas encaminhados pela Abin a grupos e continha ali também os alertas encaminhados por mim, pessoalmente, pelo meu telefone para o ministro-chefe do GSI. Eu entreguei essa planilha ao ministro e o ministro determinou que fosse retirado o nome dele dali, porque ele não era o destinatário oficial daquelas mensagens. Que ali fosse mantido apenas as mensagens encaminhadas para os grupos de WhatsApp. Ele determinou o que fosse feito. Eu obedeci à ordem. Nós temos o artigo 9º A da lei da Abin, que deixa claro que quem determina as informações que serão encaminhadas às autoridades competentes é o ministro-chefe do GSI. Eu peguei essa primeira planilha e mandei arquivar na Abin para se houvesse necessidade de consulta futura. Essa primeira planilha ficou arquivada na Agência Brasileira de Inteligência. Portanto, a primeira planilha incluía os alertas encaminhados aos grupos de mensagem da Abin e também todos aqueles alertas que encaminhei do meu telefone pessoal para o ministro. Ou seja, o senhor está dizendo que o senhor, então, adulterou a pedido do Jadias. Eu não adulterei. Por favor, colegas. Eu não adulterei. Refuto isso. O senhor retirou uma informação. Por ordem do ministro. Ou seja, o senhor atendeu. Colegas, por favor. Senhores, nós estamos ouvindo aqui a inquirição da relatora. Ela está fazendo a inquirição, ao meu ver, inclusive, importantíssima. Então, eu peço silêncio, porque penso que estamos vivendo aqui um dos momentos importantes dessa comissão parlamentar de inquérito. Ela está fazendo aqui um requerimento objetivo, inteligente e muito pertinente. Eu peço a todos aí que ouçamos com atenção. Ou seja, o senhor retirou um envio ao ministro Jadias a pedido dele. Ou seja, o senhor atendeu uma ordem absurda do ministro do GSI. Eu não diria que a ordem é absurda. Mas a ordem é absurda. A ordem não é ilegal, porque o artigo 9a diz que é ele que determina quais informações serão encaminhadas. Não houve, da minha parte, nenhum interesse em esconder informação. Tanto que eu apresentei informação ao ministro. Certo? Cabe ao ministro que decidisse se ele encabinha ou não aquela informação. Eu, da parte da Agência Brasileira de Inteligência, não houve nenhuma iniciativa em esconder que o ministro recebeu informações. E ele recebeu essas informações de mim. A minha pergunta para o senhor é que... Então, aqui é muito, muito, muito forte. Primeiro, que a esquerdista ali, ela já diz que o Dias fez um pedido absurdo. Então, ela ali, ela já deu a entender que o Dias está errado. Bem capaz do regime Lula jogar a sombra, o G Dias, como boi de piranha. Porque você está vendo que ela ali não limpou a barra dele. Ela disse que ele fez uma ordem absurda. Ele deu uma ordem absurda. Ele respondeu. Ele respeitou uma ordem absurda. E o cara falou, não, 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 não. Ele é meu chefe. Agora, será se o G Dias estava respondendo também do seu chefe? Já pensou nisso? Desculpa. Será se ele respondeu também, ele, ele, o chefe dele mandou ele fazer isso? Porque esse cara, ele está tirando o dele da reta e falando, ó, ó, eu fiz o que meu chefe mandou. Ele, meu chefe, falou para, fiz um relatório. Meu chefe falou para tirar o nome, eu fiz outro relatório e enviei. Então, se alguém adulterou, foi ele que adulterou. Com as ordens dele. Ele deu a ordem para trocar. Agora, essa ordem que ele deu, ela foi dada pelo chefe do Dias também? Ou foi na cabeça do Dias? Será se foi o Lula que disse para o Dias trocar isso? Porque ia pegar mal? Porque eu lembro que houve uma tentativa, ou é tentativa não, desculpa, aconteceu. As imagens que mostravam que o Dino estava, o Dino, desculpa, o Dias estava lá dentro, essas imagens tinham colocado, tinham sido colocadas sob sigilo. Essas imagens vazaram, ninguém sabe quem vazou. Tem pessoas que pensam que foi a CIA e outras pessoas dizem que foi, sei lá quem. Mas as imagens vazaram que mostravam que o Dias, ele caiu pelas imagens que foram vazadas. Essas mesmas imagens eram protegidas pelo regime PT para que não fossem vazadas. Não queriam que fosse vazada. O próprio governo disse que botou tudo sob sigilo. Então, essa é a pergunta. Essa ordem também veio do chefe deles? Ou essa ordem, ela veio da cabeça do Dias? Porque esse cara está abrindo o jogo. Não, 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 eu nada. Foi o Dias. Será se o Dias também vai abrir o jogo? E dizer, foi o chefe? Foi o Nine Fingers? Não sei, não sei. E aí o que aconteceu? O Dino, ele tentou fazer aquela jogada, né? Mais uma vez, o Dino, que já tinha tentado esconder algumas imagens, o Dino tenta esconder novamente. Olha só isso aqui. Recebemos um ofício do Ministério da Justiça, do senhor ministro Flávio Dino, referente a uma solicitação de um requerimento que foi aprovado nessa comissão, na última sessão. Galera, o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, tá, pessoal? Já tem o quê? Quinze minutos, a gente, de vídeo. Vai ficar mais ou menos trinta minutos. Você conseguiria ficar trinta minutos com a gente aí? Mas tem que ficar firme, porque é muito importante o que a gente está fazendo aqui. Então vai ficar um pouquinho mais longo, mas você precisa assistir todo esse vídeo, tá? Que solicita as imagens internas do Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro. E o senhor ministro nos respondeu afirmando que não poderia passar essas imagens. Ou seja, aqui o Dino disse que não vai mandar imagem nenhuma. Como falar que iam botar todas as imagens sob sigilo? Toda aquela coisa toda. Eles estão trabalhando para que o povo saiba o que aconteceu, escondendo um montão de coisa. Escondendo tudo. Eles escondem tudo para dizer que estão trabalhando. Como é que a Mecolula falou? Que o governo, ele vai ser um governo transparente. É aquele governo que criticava o sigilo que Bolsonaro tinha, etc. e tal. Agora não permite ninguém ver o que ele está fazendo. Inacreditável. Quem é que continua na live aí? Dá um high five. Bota um five assim. Você que continua. São 15 minutos. Você continua. Dá um five aí para a gente ver quem é que continua o tempo todo. As mesmas fazem parte do conjunto de provas que faz parte de um projeto. que está em sigilo no Supremo Tribunal Federal. Vejam bem, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores senadores, senhoras senadoras. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum que tudo aquilo que esteja fazendo parte dos inquéritos não possa ser objetivo, não possa ser do conhecimento da CPMI. Sendo assim, e até pela obrigação que eu tenho como presidente desse colegiado, de manter a integridade, a autoridade desse colegiado, eu não posso aceitar que as partes que sejam objeto de determinado requerimento simplesmente tenham o direito de dizer eu não vou atender. Imagina. Se isso for feito, se nós adotarmos e aceitarmos passivamente esse tipo de comportamento, essa CPMI está fadada mais do que ao fracasso, está condenada ao ridículo. Exato. De todos os requerimentos que nós aprovamos aqui, simplesmente o alvo do requerimento é olha, eu não vou entregar. E se nós agirmos dessa forma em relação ao ministro Flavio Dino, todo o respeito ao ministro Flavio Dino, eu não conheço pessoalmente, nunca estive com o ministro pessoalmente, mas por isso mesmo não tenho nenhum motivo para ter nada contra ele, e pelo contrário, considero ele um quadro público, uma figura e um quadro da mais alta significância nesse país, senador da República, etc. Mas se eu aceitar passivamente que o ministro pode se denegar a dar conhecimento à CPI de um documento que a CPI requereu, obviamente que isso prevalecerá para todos e qualquer outro alvo de requerimento da CPI. Assim, eu quero informar ao colegiado que estou determinando a advocacia do Senado para que solicite ao Supremo Tribunal Federal uma ordem para que o Supremo solicite, determine ao ministro que sejam entregues esses documentos. Então, essa decisão é a decisão que a mesa está tomada. Então, ele vai ser obrigado, né? Essa determinação. Aqui o Ramagem falou um pouquinho melhor sobre isso, de uma forma mais... Todas as imagens que auxiliem... Vamos lá. Eu venho trazer aqui que já estamos manejando uma medida perante o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, para apurar esta negativa do ministro a fornecer as imagens conforme requerimento dessa CPI. Como se vê, o ministro não apenas desprezou a atribuição constitucional dessa CPI, como do próprio Congresso Nacional. E, desde respeito ainda, um julgado do próprio Supremo Tribunal Federal sobre essas imagens, que decidiu que o esclarecimento do caso depende da análise imprescindível de todas as imagens que auxiliem na identificação dos responsáveis. Aseverou ainda que inexiste sigilo das imagens com base na lei de acesso à informação. Isso foi um despacho do Supremo Tribunal Federal, de 21 de abril de 2023, nos autos do inquérito 4923 do Supremo Tribunal Federal. Então, caso o ministro Flávio Dino não atenda, que venha a ser apurado crime de responsabilidade do ministro de Estado e desobediência do ministro Flávio Dino. Uau! Uau! Se ele não atenda, que venha a ser visto como crime de responsabilidade ao ministro. Tem que ser assim, pessoal. Tem que ir para cima. A direita tem que ir para cima. E aqui eu quero conversar com você sobre um ponto específico. Nós, eu e você, a família... Muitas pessoas falam assim, ah, fala logo, você enrola muito. Você não está entendendo. Isso aqui não é jornal da Globo. Isso aqui é uma família. Nós somos uma família. O pessoal da família Vida Gringa. Nós somos uma família. E aqui a gente bate papo. A gente... Entendeu? Converso com as pessoas. Respondo os comentários ali. A gente bate esse papo. Então não é... Isso aqui não é jornal. Onde eles falam e você escuta e acabou. Não, aqui a gente bate papo. E, por exemplo, o nosso canal, nós somos as pessoas coerentes. Nós somos as pessoas que somos conservadores. O conservador é equilíbrio. É equilíbrio. Então o que acontece? Nós não estamos no 8 nem no 80. Eu não sou aquela pessoa que diz que a CPMI vai prender Lula e Dino. Mas também não somos aquela pessoa que diz que a CPI não vai dar em nada. Vai terminar em pizza. Não. Nós estamos sempre no meio. Sempre ali. Sempre no meio. No meio soa feio, né? Porque parece que a gente está no muro, né? No morno. Não, não, não. Nós estamos sempre no equilíbrio. Nós sempre estamos aí na coerência. Nós sabemos que algo vai acontecer. Mas não será isso que as pessoas estão fazendo. Nós não temos essas expectativas de teenager. E não, se você tem um jovem, você tem um filho jovem. Você já teve uma filha jovem, um filho jovem. Você sabe que os jovens, eles têm a tendência de exagerar. O jovem, quando termina o seu primeiro namoro, ela e ele acham que já era. Nunca mais vou encontrar alguém que, oh, meu Deus, o cara que é o mais amado da minha vida. Nunca mais vou encontrar uma outra pessoa que eu... Aí, duas semanas depois, está dando beijo no outro, encontrou um outro, está tudo feliz. É assim. A gente não pode agir como teenager. Não podemos agir como jovem. Que está sempre no hype e no low. Hype, low. Hype, low. Não. Nós somos coerentes. Sempre no equilíbrio. Sempre entendendo. O Lula vai ser preso com a CPMI? Não. Ah, mas não vai acontecer nada? Não. Vai acontecer algo. A narrativa será feita. Ele não vai ser preso, mas não quer dizer que não vai acontecer nada. O Brasil verá que ele foi omisso, que ele foi incapaz, que ele... A gente vai ter... Temos que pesquisar para saber, temos que investigar para saber se foi uma questão intencional ou foi... Porque é um governo incapacitado. Mas o povo brasileiro saberá disso. A gente vai... É a mesma coisa que a gente fala do Poio Carvajal. O Lula vai ser preso. Não vai acontecer nada. E nós estamos na coerência. O que vai acontecer? Nós não sabemos o que exatamente vai acontecer. Não acreditamos que o Lula será preso imediatamente, mas nós sabemos que existe a possibilidade do Lula ter grandes problemas com o Poio Carvajal. Mas nós também não vamos dizer que não vai acontecer nada, termina em pizza. Não. Nós temos que passar a notícia e esperar o melhor. É isso que a gente tem que fazer. Entendeu? Mas nunca nesse hype. Poxa, tem gente que um dia fala assim para mim, essa CPI não vai dar em nada. Aí eu no dia seguinte, uou, o Lula vai ser preso na CPI. Aí o dia seguinte, a CPI não vai dar em nada. Ah, o Lula vai ser preso. Ah, nós temos uma posição fortíssima. Ah, não existe oposição. Caramba, cara. Bota o pé no chão, mano. Para com isso. Cada dia você... Parece um mercado financeiro. Up, down. Up, down. Up, down. Não, vamos ficar coerência. Coerência, tá bom? Coerência. O Brasil é isso. É uma briga de três pilares e nós teremos a vitória. Tá bom? Quem continua na live aí desde o começo, desde o começo, dá um high five aí. Desde o começo. Agora vamos aqui, o documento vazado. Documento vazado. E a importância, talvez, isso aqui, ó. Metrópolis. Não vai me dizer que metrópolis é de direita, né? Vai dizer que metrópolis é de direita. Vou tentar aumentar aqui para ver se fica melhor para a gente ver assim se aumentar as fontes. Eu acho que ficou um pouquinho melhor. Vamos lá. Documento secreto. Governo Lula ignorou o protocolo de defesa do Palácio. Já podia parar de ler aqui. Já podia parar. O governo Lula, isso aqui, matéria de esquerda. O regime Lula ignorou o protocolo de defesa do Palácio. Tá entendendo? Ignorou. Agora, a questão que nós temos, eu e você, é foi proposital ou foi por incompetência? Essa é a pergunta que nós temos hoje. Antes, a pergunta que o povo brasileiro tinha era o seguinte. Era como que Bolsonaro fez? Por que Bolsonaro fez? Por que Bolsonaro fez isso e aquilo? Agora, a pergunta é a do 8 de janeiro. Foi de propósito que Lula deixou isso acontecer ou foi por incompetência que Lula deixou isso acontecer? O Lula poderia ter evitado se ele tivesse usado o protocolo que está em lugar. Se ele tivesse usado o protocolo, nós não teríamos tido esse problema. Então, a pergunta é é um problema evitável. O 8 de janeiro foi algo evitável. Só que o Lula decidiu fazer o quê? Um erro ou foi algo profissional? Ou um acerto, né? Porque, quando você olha, você se pergunta o Lula errou ou acertou no 8 de janeiro? Quando eu falo acertar, eu digo ele fez aquilo de propósito para o seu benefício, para criar uma narrativa de que o conservador, o conservadorismo é do mal. Ou, ele simplesmente, incapacitado, cometeu um erro. Documento secreto revela que governo Lula ignorou o plano escudo, protocolo de defesa do Planalto que GSI deveria ter acionado no dia 1. Um documento do Gabinete de Segurança dá para ver legal assim, de Segurança, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência revela que o governo Lula ignorou o protocolo de defesa que deveria ter sido acionado no 8 de janeiro, elevado ao grau do sigilo secreto após as depredações com segredo de 15 anos. O plano escudo determina os procedimentos que GSI deve adotar em situação de risco. Botou em sigilo de 15 anos, hein? Vamos esconder, vamos esconder para todo mundo. A coluna teve acesso ao protocolo e constatou que as diretrizes foram negligenciadas pelo governo para evitar invasões e pano escudo estipula, por exemplo, a atuação conjunta das tropas de choque do Batalhão da Guarda Presidencial, do Batalhão da Polícia do Exército e do Primeiro Regime de Cavaria das Guardas do Exército. No dia 8, porém, apenas o BGP estava de prontidão quando o Palácio foi invadido. Cara, isso aqui é muito forte. Isso aqui não é bombástico? Você me diz, porque tem gente que, ah, Fábio, você bota ali bomba, bomba, mas isso aqui não é uma bomba? Cara, isso aqui não é bombástico? Você está vendo uma matéria de esquerda dizendo que um documento sigiloso que tinha 15 anos de sigilo, eles tiveram, eles tiveram o acesso a esse documento. E o documento diz, ó, teve, a coluna teve acesso ao protocolo e constatou que as diretrizes foram negligenciadas pelo governo. O governo negligenciou. cara, isso não é bombástico? O que é bombástico na sua cabeça? Entendeu? O protocolo determina ainda a formação de quatro barreiras de contentação para evitar o acesso de invasores ao Planalto, as chamadas linha branca, linha verde, linha azul e linha vermelha. As linhas brancas e verde são compostas por policiais militares do Distrito Federal que devem ser posicionados seguindo orientação e coordenação geral da segurança de instalação do GSI. Ou seja, se o Plano Escudo tivesse sido acionado, o governo federal deveria ter orientado as tropas, o que não ocorreu. Não ocorreu! Cadê o Dias que ainda não está preso? Cadê a investigação sobre incompetência e negligência ao regime Lula? Cadê isso? Plano Escudo não estava montado. Agora, reforçada pela relação do documento secreto, a falha havido sido admitida pelo próprio general Gonçalves Dias, chefe do GSI de Lula, chefe de GSI de Lula no 8 de janeiro, em depoimento à CPI do Distrito Federal. O general do GSI, Carlos Penteado, foi ao meu encontro. Perguntei a ele por que o bloqueio da frente do Palácio do Planalto, que deveria ter sido feito pela Polícia Militar do Distrito Federal, não havia sido montada. Aquele era o bloqueio do Plano Escudo do Planalto e tinha de estar montado, disse Dias. Penteado era, à época, secretário-executivo do GSI e número 2 da pasta. prevendo que as linhas brancas e verdes possam ser devasadas, o Plano Escudo determina outras duas barreiras, na calçada e na porta do Palácio do Planalto, as linhas azuis e a linha vermelha. Essas duas camadas, composta por militares do Exército, sequer chegaram a ser formadas no 8 de janeiro, como relatou o major do GSI, José Eduardo Natal, e Fragado dando água a invasores. Cara, meu Deus. Pessoal, nós temos que compartilhar isso aqui, galera, com todo mundo. A Polícia Federal Natal disse que as duas linhas de proteção da PM já haviam sido rompidas quando o Exército chegou e que, devido ao número de manifestantes, a terceira linha também foi rapidamente rompida. O Plano Escudo estipula ainda que cabe o Departamento de Segurança Presidencial determinar o efetivo nas portas do Planalto. A quantidade pode variar de um pelotão ou um batalhão. Ainda de acordo com o protocolo, todos os batalhões têm que estar de prontidão em tempo médio de 25 minutos após acionados. Cabe à coordenação geral da Operação de Segurança Presidencial, órgão do GSI, acionar e coordenar o Plano Escudo. Sindicância Administrativa. Procurado pela coluna, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência se manifestou por meio de nota. O GSI informa que o Plano Escudo é documento operacional que possui classificação sigilosa e que os eventos relacionados no dia 8 de janeiro foram objeto de uma sindicância investigativa, cujos autos foram encaminhados ao STF no âmbito do inquérito conduzido por aquela corte. Pessoal, isso aqui é bombástico demais. Isso aqui revela muita coisa revela no mínimo, no mínimo, 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 negligência. Negligência. O regime Lula sendo negligente poderia ter sido evitado, nada disso deveria ter acontecido se ele simplesmente seguisse os protocolos. Existem protocolos. Eu trabalho, você trabalha, nós temos protocolos nos nossos trabalhos. se a gente não segue os protocolos e alguma merda acontecer, a gente se ferra. Nós somos mandados embora, nós somos por quê? Por negligência. Se você não seguiu o protocolo, você errou. Você errou. Não importa. Você errou. Se você segue o protocolo, ainda que dê merda, você seguiu o protocolo, então você tem a defesa ao seu lado. Mas o protocolo foi ignorado. Então você vê que verdadeiramente isso pode destruir uma vez por todas esse desgoverno Lula. Lembrando que em 2024 temos eleição e em 2026 nós também temos uma eleição. Lá nós vamos lutar por 54 cadeiras no Senado e 513 cadeiras na Câmara. Vamos lutar para ter a maioria na Câmara e no Senado. Lembrando que agora em 2024 o presidente Donald Trump ele está aqui. Fiz um vídeo hoje pela manhã e o presidente Donald Trump tinha 54% de chance. A mídia brasileira é desesperada porque dizem que tudo indica que o Trump irá ganhar nas primárias e pesquisa aqui nos Estados Unidos já dizendo que ele poderá até mesmo ganhar a presidência contra o Biden. Isso, pesquisa deles. Galera, não esqueça que todos os dias às 7 da manhã desculpa, às 6 da manhã nós temos o nosso vídeo primário, o nosso vídeo principal é começar o dia com o pé direito. Se você tiver acordado às 6 da manhã ou você quiser participar é só entrar no nosso canal às 6 da manhã que nós temos todos os dias. Deus abençoe todos vocês que você tenha um dia maravilhoso. Vejo vocês daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.